Gente, hoje é dia dos namorados, dia dos namorados, tá? E eu tô aqui na rua, sozinha, dentro do carro, paradíssima aqui, por quê? Porque hoje vai acontecer uma coisa espetacular, tá bom? Eu não comprei nenhum presente pra Flávia ainda, ela tá triste lá em casa. Ah, eu vou chorar. Porque eu não comprei presente pra ela, e ela sabe que eu não comprei presente pra ela. Porque a gente não saiu separadas até então. Nada a declarar. Hoje, ela pediu pra eu comprar algumas coisas pra tampar as tomadas lá de casa, porque a família dela tá vindo pra cá. E como tem algumas tomadinhas aparecendo e tudo mais, ela gosta da casa toda bonitinha, ela pediu, amor, vai lá comprar não sei o que, não sei o que. E eu vou aproveitar pra trollar a Flávia, tá? Amor, eu sou café com leite, vai! Eu tô indo lá comprar os negócios da tomada, mas eu também vou passar em algum lugar pra comprar um presente pra ela. Na verdade, eu já tenho esse presente aqui esquematizado há muito tempo na minha cabeça. É um presente, assim, um pouco simples, não é uma coisa uau, nada demais. Porque o maior presente que eu vou dar pra ela vai ser no aniversário. Eu tava em dúvida, na real, se eu ia dar no dia dos namorados ou no aniversário. Mas eu vou dar no aniversário dela, que o aniversário dela é daqui a dois meses. Então, o presente power, pauleira, o pauleira de todos, eu vou dar só no aniversário dela. E vocês vão acompanhar comigo tudo. E como é que eu vou trollar ela? Eu vou trollar ela de um jeito muito louco. Eu vou lá, vou comprar o negócio que precisa, vou comprar o presente dela e depois eu vou passar numa floricultura. Nessa floricultura, eu vou pedir um buquê, não sei de rosas, eu não sei do que eu vou pedir ainda, mas eu vou pedir um buquê de flores e vou mandar entregar aqui em casa. E no buquê, eu vou colocar um cartãozinho escrito, como se fosse outra pessoa e como se essa outra pessoa tivesse encontrado a Flávia. É tipo um caso, ou algum ex, ou alguma ex da Flávia, entendeu? Comprometedor. Bom, vai ser mais ou menos assim. Deixa muito like aí nesse vídeo, estoura o dedo no like, porque o bagulho vai ficar louco, tá? E eu tô indo lá, eu vou dizer pra ela, meu Deus, você me traiu, você está com outra pessoa, o que que aconteceu? Por que você recebeu as suas flores? Ela vai dizer, amor, eu não fiz nada, eu não sei o que aí, eu vou dizer, como não? E vai ser bem assim, entendeu? Daí depois, no finalzinho, eu vou dar o presente pra ela e vou dizer pra ela que é uma brincadeira, que eu comprei as flores, tá bom? Eu sou muito bandida, vai dizer se a mãe aqui não é a rainha, vai dizer. Comenta aqui embaixo que eu sou muito rainha das rainhas das rainhas de troagem, tá? Já vou. Já comprei o que precisava, os negocinhos pra tampar as tomadas, tá vendo? Que estão com fio aparecendo. E agora eu vou ir lá comprar o presente pra Flávia. Vou comprar um relógio pra ela. Já fazia um tempo que ela tava me pedindo um relógio. Eu tenho relógio, né? Então ela vê que fica legal e ela fala, amor, também queria um relógio. E daí eu tenho uma loja aqui perto de casa. Eu tô indo lá agora, ver se eu acho algum relógio que talvez ela vai gostar, alguma coisa assim. E depois a gente vai pra floricultura, tá bom? Cheguei na loja de relógio, assim, estão vendo? Tem um monte, né? Um monte de relógio, tem algumas coisinhas aqui também que eu quero ver se eu compro pra ela. E, bom, vamos entrar lá. Eu vou escolher e depois eu volto pra mostrar pra vocês no vídeo qual eu escolhi. Olha só, eu peguei um monte de relógio, mas eu fiquei em dúvida entre esse e esse daqui. Aí eu vou levar esse daqui porque eu achei mais bonito. E vem com esses brinquinhos aqui e essa correntinha de brinde. De brinde não, né? Porque eu vou pagar, mas... Oi, bom dia. Moça, eu quero saber uma coisa. Vocês fazem entrega? Fazemos. Ai, que bom. E tem como eu pagar com pix? Ok. Eu quero um buquê. Ai, consegue me chamar no ar de fazer teu pedido por ali? Ai, claro que sim. É esse número? Esse número mesmo. Tá bom, então. Beijo, obrigada. Tá bom, eu não retorno ali de nada. Tá bom. Gente, meu Deus do céu, olha só. Só Jesus sabe o tanto que eu andei pra tentar achar uma floricultura. Sério, tipo, meu Deus do céu. Eu andei pra c**** nessa cidade e consegui achar uma floricultura no Google. E vou fazer o pedido pelo WhatsApp pra eles entregarem lá em casa. Eu vou comprar esse buquê aqui de rosas pra Flávia. E eu vou mandar isso aqui escrito, ó. Foi muito bom encontrar você de novo. Espero que esse relacionamento não estrague o que temos. Você sempre será minha. Te amo. Vou mandar isso aqui pra ela num bilhetinho escrito. E ela falou que o buquê não tem lá. Ela vai ter que mandar buscar o buquê. E só vai vir de tarde. Então eu só vou dar o presente pra Flávia de tarde. Espero que dê certo essa trollagem, tá bom? E vamos ver o circo pegar fogo nesse canal. Gente, o buquê dela acabou de chegar. Tá bom. Bois. Chega. O que é isso? É o buquê, mãe? O que é isso? É o buquê. Não, mas isso aí é o buquê. Ué? Ué o quê? Não é meu? É meu? É que é o meu nome? Sim, mas e... Você me mandou? Eu não? Não, foi você. Claro que não, Flávia. Ninguém sabe o que eu ia fazer. Você acha que ele ia estar assim, se fosse eu? Mas... Gé, gente. Como assim que vai fazer? Quem quer me dar na flor? Não sei. Deixa eu ver esse bilhete aí. Ei, o bilhete é meu. Para. Deixa eu ver isso daí. Deixa eu ver isso daí. É meu. Dá licença. Foi muito bom encontrar você. Eu não sei de quem que é, Júlia. Tá louca? Nossa, mãe. O quê? Eu não sei de quem que é. Júlia, eu não sei quem que me deu isso. Eu achei que tinha sido você. Quem que te deu isso daí, Flávia? Quem que sabe o seu endereço? Ninguém sabe o meu endereço. Você tá tirando comigo, né? Não. Por que que você fez isso? Quem que você foi encontrar, Flávia? Eu não encontrei ninguém, velho. Você tá tirando? Não, eu não sei. Quem que você foi encontrar? Júlia, eu tô falando a verdade. Eu não sei quem que deu essa conta. Quem que você foi encontrar? Encontrar quanto? Aonde? Você tá louca? Você tá achando que eu tô com cara de palhaça? Não sei. Não sei quem que me deu essa conta. Dio a namorada te mandando essa palhaçada. Eu não sei. Quem que você vai encontrar? Mano, no céu. Caraca. Fala. Não sei, velho. Fala. Eu não sei. Me responde. Por que você não fala a verdade? Você quer que eu te fale o quê? Eu sou corno agora? Fala a verdade. É que eu inventei uma desculpa? Inventei uma mentira? Não, eu não quero que você fale a verdade. Gente, deu isso. Eu acho que o cara entregou errado. O cara não entregou errado. Olha aqui o seu nome, querida. Flávia. O seu endereço. Você acha que as pessoas vão saber de cor o seu endereço? Mano, olha o que que tá escrito. Você viu o que que tá escrito? Mano, não. Eu não sei do que. Eu vi. Você acha do quê? Que eu sou boa? Que eu não sei ler? Eu não sei o que que eu tô fazendo aqui, meu. Eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Foi muito bom encontrar você de novo. Espero que seu relacionamento não estraga o que temos. Você sempre será minha. Velho, eu não sei, Júlia. Eu tô falando pra você que eu não sei de quem que é isso aqui. Júlia, eu não sei o que foi isso. Eu tô me encontrando o que eu tô fazendo lá, eu acho. Vem aqui. Fala a verdade. Fala a verdade o quê, cara? Por que você me caiu? Por que você fez isso? Isso o quê? Não fiz nada? O que que eu fiz pra você? O que que aconteceu com a gente que você fez isso comigo? Eu não fiz nada. Isso aqui não é meu. Você, Flávia. Júlia, alguém mandou isso aqui. Ninguém sabe teu endereço. Ai, alguém deve ter feito alguma pegadinha. Só pode. Por que você fez isso comigo? Júlia, eu não sei. Por que você fez isso comigo? Hein? Eu tô falando pra você que eu não sei, Júlia. É verdade. E ela nem é tão bonita. Quem? A flor. Vou saber quem que mandou. Júlia, eu tô falando sério, tá? Eu não tô achando engraçado isso. Isso é uma pegadinha que alguém fez, velho. Liga lá na Floricultura, por favor. Ai, Flávia, você só tá quase canachando com cara de palhaça. Meu Deus do céu. Júlia, eu tô falando sério. Se você não acredita em mim, a gente tá até rizando junto. Onde eu vou acreditar em você, Flávia? Cara, mas o quê? Faz quatro meses que a gente tá morando aqui. Ninguém tem meu endereço. Quatro meses? Se ninguém tem endereço, quem que você foi ver? Eu não vi ninguém. Ai, me poupe, Júlia. Você não acredita em mim, velho. Vou saber, vou saber, vou saber. Que essa flor é a lei, joga no bicho. Gente, ela não gostou da brincadeira. Eu acho que ela vai ficar brava de verdade, tá? Acho que não foi uma boa ideia eu fazer essa trollagem, gente. Vou pegar o presente dela, vou pegar a flor e vou levar lá pra ela. Vou pedir desculpa e vou falar que é uma brincadeira, que é uma trollagem. A flor nem é tão bonita. Claro que é bonita, gente. Olha aqui como a flor é bonita. Ela tá com a porta fechada. Amor. Posso falar com você? Pode. Ai, vou, vai falar. Foi brincadeira, vida. Eu não acredito. A rosa é pra você. Foi eu que mandei. Eu não acredito. Foi eu que mandei, amor. Pega. Ai, eu tava... E aqui tá o seu presente. Feliz dia das namoradas, amor. Feliz dia das namoradas, amor. Feliz dia das namoradas, amor. Desculpa, amor. Eu tava triste. Eu tinha que te trollar, amor. Não podia deixar passar em branco. Você que quis essa guerra. Agora abre o seu presente e veja se você gostou. Ah, a flor nem é tão bonita então, querida. Eu achei que tinha sido ok. Já que é você, ela tá bonita agora. Ela é bonita. Não, agora não adianta mais, tá? Amor, que lindinho. Veja se você gosta. Amor, o seu presente não chegou ainda. Não tem problema, vida. Não importa. Eu sei que você comprou pela internet. Uau. Uau, olha. Uau. Uau. Que lindo. O que você achou? Nossa, muito lindo. Tem que colocar. Que lindo. Pra ver se serve no braço. Nossa. Você gostou mesmo? Amei. Olha esse colar, gente. Que lindo. Coloca, como coloca. Ih, gente, olha aqui. Olha o tamanhozinho do meu bolso. Nossa, achei chique. Mas você gostou? Você achou bonito? Achei, bem bonito. Olha só, gente, como é que vai ficar bonito. Nossa, vai ficar bonito, hein? Nesse braço cheio de flor. Você viu? Que lindo o fundo dele, né? Você viu, amor? Gostou? Gostei, amor. Então dá uma hashtag pra esse vídeo. Ah, gente. A Júlia... Eu tô em choque ainda. Gente, se você gostou desse vídeo, deixa muito like aqui embaixo, tá bom? Meu presente, o meu mimo de dia dos namorados. Te amo. Linda, te amo, sabia? Quando o presente da Júlia chegar, eu vou mostrar pra vocês, tá, gente? É que demora muito o presente dela. Mas tem que seguir a gente lá no Instagram. Isso aí, porque eu vou mostrar nos stories. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.